Ainda agora que aqui o vejo, não sou bem certo se jurará ou não. Se consentirá em esquecer tanto dano, tanto nojo de que se julgava inocente. É mistério que o faça, mas só Deus o sabe e ele jurará ou não. Vamos ver. Atento, atento, que isto é coisa de ver, ouvir e lembrar. Cada gesto, cada palavra. Assim, o juro.